A CPI dos Animais vem ouvindo relatos e sugestões de ativistas da causa animal. Na reunião desta quarta-feira, a convidada foi a atriz Alexia Deschamps. Alexia Deschamps atua voluntariamente na defesa da causa animal desde 2003. Durante a reunião, a atriz falou sobre o seu trabalho como ativista no Rio de Janeiro, onde mora, e cobrou mais atenção das autoridades em relação às situações de maus tratos de animais. Apesar de ter feito elogios aos avanços que a capital paulista já deu na luta em prol da causa animal, Deschamps ressaltou alguns pontos que precisam ser melhorados na cidade. São Paulo realmente, como eu disse, está de parabéns, três hospitais veterinários, enfim. Mas no Rio de Janeiro nós não temos nenhum, olha a diferença. Mas eu acredito que, assim, São Paulo tem que acabar com esses mercados ilegais, legalizados. Acho que a prefeitura deveria colocar avisos nos metrôs sobre animais, sobre fauna, não atrapalha, não maus tratos, prisão para maus tratos, ensinar as pessoas o que está acontecendo. Então é informar, fiscalizar, tentar educar. Educação é a base de tudo, gente. Para o presidente da CPI dos Animais, vereador Felipe Beccari, ouvir experiências de pessoas como a atriz Alexa Deschamps são importantes para que a comissão possa encontrar maneiras de ampliar o trabalho de defesa animal na cidade. Os depoimentos continuam na próxima reunião. A gente tem também agora a Juliana Camargo, da Ampara, que é uma das organizações mais reconhecidas aqui em São Paulo e no Brasil com relação à proteção animal, tanto a Ampara quanto a Ampara Silvestre. Então ela é responsável, ela é presidente, ela vem aqui passar um pouco da rotina com relação a todos os casos que eles atendem, que eles recebem, para que a gente possa ter mais noção ainda e comprovar e deixar aqui registrado todos esses dados também. Junto com as oitivas, junto com os dados que estamos analisando aqui, eles geram relatórios que a gente consegue, depois que fim dar a CPI, a gente consegue extrair algumas questões que vão originar projetos de leis ou propostas ao executivo para melhorar a situação dos animais na cidade.